O Costa do Marfim começou quarta-feira em Abidjan, julgamento de 8 pessoas acusadas de terrorismo relacionado com o ataque jihadista em março de 2016 na cidade de Grand Bassam, que matou 19 pessoas, incluindo europeus. Senegal adeptos celebraram nas ruas da Acar após vitória da equipa nacional Leões de Teranga, terça-feira sobre o Ecuador, que os colocou na fase eliminatória do Campeonato do Mundo. A África de Zulcanus Walsh, condenado pelo assassinato do herói anti-apartheid Crisiani em 1993, foi esfaqueado na prisão dias depois do tribunal ter aceito deixar-o sair em liberdade condicional. A sua condição é estável. Nigéria e Museu Oniman de Londres assinou esta semana a propriedade de 72 artefatos espilhados por soldados britânicos em 1897 ao governo nigeriano. Zimbábue, a tendência crescente para fazer exercício combinada com falta de instalações, tornou o cemitério do bairro Warren Park local popular para os residentes locais se exercitarem.